Fala galera, estamos aqui se preparando para tomar nosso carro de cano Pode falar né Betinho, já estou filmando aqui meu galo Hã? Já estou filmando aqui o começo Já está filmando os bastidores? Os bastidores da carro de cano E aí Betinho? Esse negócio de carro de cano aqui é ful, não é por aqui, é todo mundo gosta disso ai né? Ronaldo Adriano, carro de cano aqui meu filho, é igual o carro de feijão Não pode fartar não O homem está até rimando, e aí garotão? O carro de cano aqui é querido, viu? Aqui é tradução né? É tradição, aqui todo mundo gosta de carro de cano E um pastelzinho E um pastelzinho da hora Esse cabaí ele herdou isso ai do meu pai, viu Ronaldo? Foi, foi E aí meu garoto, você também dá um valor também, um carro de cano Vamos vender um carro de cano É Eu rindo do Ceará para cá, para tomar um carro de cano aqui Para ver se é do bom mesmo, que nem Betinho falava isso Ronaldo Ronaldo Adriano, filho do Ceará Eu vou até parar de gravar Galera, estamos aqui ó Estamos brincando aí com vocês ai ó Vamos fazer aquele carro de cano gostoso aqui agora Meu irmão vai Arrochar e eu vou Vamos minguelar aqui para ver se é alguma coisa É menino Ficar musculoso E aí Betinho, e para o caba E o que é que o caba tem que fazer? Assistindo você Assistindo você se esforçando desse jeito ai Eles vão pagar o que? Como é que eles vão fazer? Não Para assistir um vídeo desse, eles pagam alguma coisa? Para assistir um vídeo desse, um cabacinho meio gordinho e bonitinho que nem eu Fazendo um trabalho assim Você não paga nada não Você só precisa deixar um joinha ai no No canal de Ronaldo Adriano, filho do Ceará E fazer um comentário O que é que você achou do pinhão ré aqui Do sertão ré pernambucano Diga ai Agora tem coisa Eita, cadê minha boa essa daqui Ei, você já tá ficando rei meio, viu Betinho Não é porque eu sou fraco mesmo Eu sou vinérico Não é porque eu não sei Não sei Você vai tomar um caldo de cana esse daqui Essa aqui é reforçado É né Ixi Se você gosta de caldo de cana Você vai chegar lá no Ceará mais gordinho Que o bichar aqui é foda Eu não, eu gordei 10 quilos Já nada Ah Seu barriguetear um tanquinho É um tanquinho de lavar roupa Cheio de roupa Tanquinho cheio Bora Depois que eu cheguei aqui já dá para ver a separação Reparação de que? Dos buchos É Feijão Feijão para um lado Arroz para o outro E o ovo do outro É isso aí galera Olha aí Eita Esfera grande Esfera do sertão Pernambucano Aham Deixa eu botar a força aí Deixa eu botar a força também Espera aí Ronaldadino Ninguém pode chupar Bebê Cabo de cana Eu vou deixar Não é aí Porque tu vai sujar Ei Eu deixo ou não deixo galera? Olha aí Desafio aí Vai deixar não Tu vai sujar todinho Não tem nada não Aí as abelhas vindo tu Aí eu pego tu Vai Vai Mas Betinho Aí está pesado viu Sai daí João Fiquei acostumado no Emí Pra fazer com oito Fiquei acostumado no Emí Rapaz Esse Ronaldadino aqui Tem força de boi Ah Fiquei parceiro do Ceará É Aqui é acostumado no Emí Pra fazer com oito É mesmo? É pequenininho Tu tem um jeito mesmo Ronaldadino Olha aí ó A pedra ó Esse homem não dá Ele ferrou uma moela Para nós vamos Te matar Eu fiquei com vontade De comer um a mais Mas não tinha Galerinha Vocês estão Seguindo o cabo aqui ó Falta dez O cara é humilde viu Chega na casa da gente Assim ó Fiquei aí ó Não mede esforço não Vamos mais meter a mão na massa Se precisar fazer qualquer coisa Ele faz Ele tem humildade Não tem que ser assim garoto Viu? Tem que andar com humildade Não tem que ser Por isso Por isso Mas cansado Tá cansado Por isso Que quando ele quiser Vim comer um ribacão Com ovo entorrado Mas eu aqui Já tá convidado Oxê Você gostou Ronaldinho do ribacão Vim com minhas tiras Rapaz É gostoso demais E o garoto E o pirão Não pirão não A torradinha que você fez lá Com as moelas Com as moelas É verdade Rapaz Só para carrelas aí Tem que comer as moelas Eita rapaz Foi mesmo Mas não foi Eu tava ocupado aí com outras coisas aí Que não cortaram o pé Ei Ronaldo Deixa eu mexer um pouquinho agora Para tudo Ah que eu já tô fazendo um barco Pois é Parando de cartinho De exercício É Você pegando sua traída com quatro tiros Hum Pega força É que eu tô com a mão quebrada também Por isso que eu peço Não tô querendo passar a multa Entendeu? Eu gosto não É isso aí galera Olha Você acha que é fácil Você tomar um carro de cana Tem que suar também Se não quiser ir pagar Quatro reais num copinho Tem que malhar um pouquinho Bora Né Ó já tem a quantidade Que dá para tudo Engordar um menino meio quinto Vixe Faz o problema Betinho É pesado né Vamo ver Arraia Betinho Ixi Já vai pensar que é mesmo Ficou 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 idêntico Mas não foi não galera Aí foi só Foi só Uma brincadeira Foi só uma dubai Só uma pequena brincadeira Foi Betinho Foi Betinho dublando Ei Betinho Vai gastar na brincadeira Não é mano É isso aí Não posso parar assim mesmo Não pode Vamos fazer isso daqui Vai ficar para os mandeiros Aqui nós bota força Para peidar Depois bate força aí Que eu fiz vermelho Rapaz é forte É mano Rapaz é forte Minha pesca é fácil Vem para cá Vem para cá Moer Para correr Tá pegando o que? Não É só um estoque Ai Tá pegando o que? É só um estórico Não Ai Bota só de 1 metro. Bota só de 1 metro. Capa forte assim. Deixa eu cuidar. Sua opinião, Fabinho. Agora não bota o mesmo terra lá não que você vai ficar no caminho. Pancato da Silva. Pancato da Silva. É isso aí galera. Dá um pausinho aqui e vamos mostrar só. Pois é galera. Muita gente vai dizer que besteira é essa rapaz. Capa de cano é uma coisa simples. Coisa normal hoje. Mas não é não galera. É a forma de você fazer ele para tomar. Não é porque você é um carro de cana que é comum não. Eu quero ver você sofrer. Fazer o trabalho todinho para tomar. Você vai sentir o valor aí quando você faz. Às vezes a galera diz assim. Um carro de cana por 2, 3 reais é caro um copo. Agora escuta aqui. Olha o trabalho que essa cana deu. Não é não. Meu irmão plantou ela. Cultivou. Regou. Limpou. Colheu. Limpou. E passamos aqui mais de 10 minutos aqui moendo na mão. Para fazer 3 litros de garapa. 3 litros de garapa. Aí eu lhe pergunto quanto que vale isso aqui? Raleouro porque isso aí foi suado viu. Não é o garoto? Aí a galera acha caro né. Ainda vai trazer um limãozinho. Isso. É isso aí agora serve a gente. Se deliciando isso aí galera. É isso aí galerinha. Agora a gente vai se deliciar aqui do caldo de cana. Chegou a hora boa. Suprima um pouquinho molhando mas agora vamos tomar o caldo né. Caldo de cana dá dúvida. Olha os pão, os pão. Pãozinho aqui ó. Quem quiser comer pão com a garapa do tom. Tô bem calo. Aqui ó. Seu chame garapa né. Ele também quer. Os outros chame caro. É. Eu já tomei com sono agora é que eu vou dormir mesmo. Ah agora você arraqueceu ela. Pera aí não. Tô bem calo. Tô bem calo. É bom para a maquiagem dar um sono. Ronaldo Adriano você vai provar aqui agora o caldo de cana que meu irmão. É bom. Da cana aqui. Eu usei de ser feio aí. Eu digo rapaz eu ainda vou lá na casa daquele garoto tomar um caldo de cana lá. A cana aquele. E hoje tá dando certo né. E hoje tá dando certo né. Pera aí vamos. Uma caninha. Pera aí vamos. Toda natural né. Sem veneno. Sem nada. Bem cuidada também aí. Né. Toda aqui da terra bem limpinha do jeito. A gente sabe do jeito que ela tá né. Vai ficar bem. E aí Dava. Você não vai tomar um caldo de cana com medo né. Agora aqui tá doce viu. Por aí você nem conhece. Sabe nem que andrei a cana. Mas aí cheio de batom. E aí Ronaldo. Prova aí o caldo de cana. E aí vamos provar agora o caldo. Prova agora. Prova aí Betinho. Vai que eu tomei café agora. Eu tomei café agora também. Mas eu vou tomar um pouco. Mas é gostoso. Eita menina. Melhor do que isso aqui. Sabe. É bom. Tá aprovado. Abando mal. Olha a goçura aí do caldo aí galera ó. Aqui tem caloria com força. Vamos dar um golinhão. Dá um golinhão. Ronaldo. Vamos dividir. Eu não gosto não. Eu não gosto não ó. Vamos dividir. Derrete-se. 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 E agora nós vamos brindar né. Eita menina aí garoto. Valeu. Vamos lá. É o brinde no sertão. De cara de cana. Valeu galera. Valeu. Tchau. Tchau.